Ele vai virando, vai virando, daqui a pouco ele vira o contrário Olá meus amigos, minhas amigas, vem cá que eu quero mostrar um negócio para vocês bem interessante Eu nunca tinha visto isso, é a primeira vez Bom, não vou falar disso aqui não, isso aqui é meus pepinos japonês Vou mostrar para vocês outro detalhe que eu nunca vi, fiquei surpreso e estou aqui olhando todo dia Estou analisando para me ver o que é que vai acontecer Vou mostrar para vocês aqui um caos que está acontecendo Com meus pintainhos, já virou franguinho Mas antes disso, eu vou levar aqui uma comidinha para eles, um verdinho Eles gostam muito de verde, então eu deixo crescer aqui para poder Eu soltava eles aqui, mas eles fazem uma bagunça danada Aí eles vêm aqui e mexem com as plantinhas da minha esposa, ela não gosta Então ele destrói tudo, aquelas plantinhas ali Eles vieram e comeram tudo, foi quebrou, brotou já Tem aqui um pé de mandacarua, aqui ó, a gente tem aqui o pé de pepino Isso aqui é o pepino japonês, isso aqui é para fazer conserva, gente Qualquer dia eu faço uma conserva para vocês, para vocês verem Mas eu quero mostrar um negócio interessante ali com meus franguinhos que está acontecendo aí E eu quero que vocês vejam aí, olha só aqui Isso aqui ó, é uma prática muito comum para quem cria gado, cria cavalo Vem no capim aqui ó, e eles cortam o capim para levar para o gado e para o cavalo Com muito cuidado, a gente levando o capim Isso aqui eu fiz muito no norte Eu fazendo isso aqui, no nordeste porque se cortar um capim e não colocar o gado dentro Porque o gado vem, destrói tudo, pisa né E corta no capim, quando for com poucos dias, esse capim cresce novamente Então aqui é um matinho né, mas eu estou fazendo a simulação Do trabalho que o nordestino que tem pouco recurso Ele faz para criar uma vaquinha, duas vaquinhas Ele faz assim ó, olha só aqui ó, isso aqui é capim Então se eu cortando ó, ele vai brotar novamente E não cria terra ó Esse aqui é o lugar, se eu carpir, vai criar terra Então aqui eu vou carpindo aqui ó E depois eu vou levar para as galinhas Aqui é um terreninho que eu tenho aqui gente Ele era 12 por 5 né, eu fiz o galinheiro Fiz também uma churrasqueirinha para mim, uma cozinha E ficou aqui uns 4, 5 metros só para a gente usar Para poder 4 metros, aqui tem uns 5 metros quadrados Que a gente usa para plantar algumas plantinhas Pronto, eu cortei aqui, depois eu corto mais Mas eu vou mostrar para vocês O que eu quero mostrar para vocês é os meus franguinhos Vamos lá, para vocês verem Eu tenho aqui esses dois franguinhos aqui ó São da mesma idade E eles não estão doentes gente, mas entrevaram as pernas Olha como é que ele fica, ele fica virado para trás Aí ó, não sei se foi falta de cálcio Eu fui na casa de ração, o rapaz me deu cálcio Praticamente eles viram para trás aí Olha a situação deles aí, eles andam Mas eles ficam assim ó É um fato curioso, que eu nunca tinha visto na minha vida Eles ficam todos aleijados Você vê que ele está com o peito para cima Com o peito para cima Eu separei eles Olha só como ele anda torto ali Eu não sei que doença que é essa Separei eles, mas eu falei Não vou sacrificar não Eu quero ver o que está acontecendo aí Eles não estão doentes gente, assim Não estão tristes, eles comem Olha só que ele fica assim ó Ele fica torto aí, olha esse aqui como é que está aqui ó Ele está com o peito para cima aí ó Olha ó Aí depois eles desgiram um pouquinho ó Esse aqui que eu ia fazer um galo Muito bonito ó Porém adoeceu e está aqui ó Você vê que eles não estão tristes ó Não estão tristes, mas Eles comem bem Olha ó É que já comeu muito hoje né Agora é 10 horas da manhã Todo dia cedinho eu encho o coxinho de alimento Olha ó Então eles, olha ó Como normalmente Come e bebe Só tem esse probleminha gente Olha ó Tem dificuldade nas pernas que perderam as forças Estão travando Não sei né Deixa aí nos comentários Olha ó Come bastante aí Viu? Come igual os outros Esse garrafão aqui Ele vem com esse Folhinho aqui para a gente pendurar Gente, mas ele não aguenta muito tempo não Ele racha O que é que eu faço? Eu faço aqui uma base ó Aí você tem que lavar bonitinho Todo dia você tem que lavar Por limão Não todo dia limão né Mas pelo menos umas duas Três vezes por semana Evita que dê gogo nas suas galinhas Aqui eu furei aqui um Um garrafão de água mineral Para poder Corrar ação para eles né E aqui eu ponho um pouquinho de capim ó E eu forro o chão também com o mato Para eles não irem direto na terra Aqui eu tenho Dois franguinhos índio Não sei se é galinha Acho que é fêmea né E tem alguns brama Olha as perninhas dele aí ó Olha ó Como é que tá Veja bem Isso aqui é A galinha brama ali ó Ele tá trocando Tá nascendo a pena agora E aqui é umas franguinhas Eu achei que era macho Mas acho que é umas franguinhas Eu tinha 32 Eu fiz uma doação de 15 Ou foi 16 Fiquei com alguns ó Isso aqui eu vou fazer um cruzamento Com uma galinha Esse galo ali ó Uma galinha índio gigante né Com Esses franguinhos aqui Tem aí acho que é Três, quatro meses mais ou menos Todo dia eu encho aqui Esse potinho aqui com ração ó Com ração E eles comem tudo A água limpinha também aqui pra eles aí ó Aparentemente eles estão saudável São quatro né Ó Olha ó Mas eles estão com as pernas assim ó Sem equilíbrio Só que eles comem legal Bastante Só que tem hora que eles viram Eles estão igual o pinguim Fica em pézinho em pézinho ó Aí depois eles se aprumam Aí quando eles ficam parados Aí eles Ó Eu dei bastante cálcio pra eles O rapaz falou pra eles ser falta de cálcio Porque Eu tava dando só milho moído Não tava dando ração Olha só Eles estão tudo torto Aparentemente pode ser Aqui tem um enxipó de guaco Mas não é Não é no enxipó aqui Só que estão se enroscando não Ó É que eles estão com dificuldade mesmo É um fato curioso E Me aconselharam a sacrificar Mas eu quero ver o que é que vai acontecer Vou Olha ó Você viu que esse aqui tá Olha ele Começa a virar pra trás Olha Ele só não faz cair Mas tem hora que aquele branquinho Ele fica Ele fica totalmente Olha ó Ele vai virando Olha ó Virando Olha ó Daqui a pouco Ele vira o contrário Olha ó Virou o contrário Tá com o peito pra cima Olha ó Olha o peito pra cima Vira Olha ó Olha ó Eu apliquei aqui Esse cálcio aqui B12 Pra galinha Pra animal né Aí eu tava dando Só milho moído Comprava um milho em grão Em caroço Olha que bonitinho Daqui no saco aqui ó E eu moí aqui no moinho E dava para eles né Voltando aqui ó Vocês vão ver Que ele tá virado ali ó Pra cima aí ó Olha gente aí ó Totalmente virado Virado pra cima Olha ó Olha ó Olha como é que ele fica aí ó Ó Desvirou e vai embora aí ó Aí agora eu tô Dando aqui essa ração ó Pra ele né Eu sempre trabalhei com essa ração aqui ó É que eu tinha parado Porque essa ração aqui Ela engorda muito Aqui é a ração de crescimento Mas ela engorda muito as galinhas Tem milho dentro também ó Mas É um pouco mais forte Mas engorda muito Vocês vêem que ele bebe água Bastante olha E come também ó Anda Mas com dificuldade ó Olha ó Ele fica assim Mas daqui a pouco eu te mostro pra vocês ó Ó Ele vai virando ó Em câmera lenta aí ó Pois então meu gente Compartilha esse vídeo Porque Pode ser que ele chegue aí A Ao conhecimento de um veterinário Isso aí Tanto pode servir pra mim Como pra muitas pessoas Que criam galinha Então se vocês compartilhar Gente Não é nem só pra Pra gente não É porque Tem Aí é uma doença Que tem nas galinhas Serve pra quem A gente come muito frango Se os veterinários Vê essa doença Pode ser uma doença nova Não sei Eu nunca vi em 50 anos Então eu tô passando pra vocês Desse vídeo aí Que é pra vocês compartilhar E vocês aí Ter uma Uma visão E se vocês compartilhar Quem sabe Algum veterinário veja Pra eles estudar Que doença que é essa né Pode ser uma doença nova Que tá aparecendo E que vem afetar As grandes criações De galinha Que abastece o mercado mundial Entendeu Então é bom Que isso Tenha uma pesquisa né Eu não tenho dinheiro Se eu tiver dinheiro Eu ia pra um laboratório Pra fazer uma pesquisa Sobre isso aí Mas como eu não tenho Separei Tô dando cálcio né Tô medicando Vou No veterinário de novo Pra me ver O que é que eles passam pra mim Entendeu O rapaz da casa de ração Lá tem um veterinário E eles indicaram O cálcio Podia ser fraqueza Porque eu tava dando só milho Voltei da ração Tá com uns 15 dias Tô dando só ração agora E é isso aí minha gente Um abração Até o próximo vídeo Fica aí essa curiosidade Olha aí gente Mais uma vez Fui tchau Ele vira Depois desvida Aí começa a andar normal Mas quando ele para Ele vai virando Então um abração Fui tchau minha gente Fica com Deus Compartilha Pra ver se a gente consegue A cura pra esses pintinhos aqui Eu não quero sacrificar não Vou cuidar deles Até o final Fui tchau 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 Fui tchau